Tchau, rapaziada! Aqui é o Tonaro com mais um pra vocês. Bom, galera, dessa vez com mais um vídeo pro canal, galera. E hoje com o FIFA 16 Mod Fio 23 Lite, galera. Super levinho aí pra qualquer celular do Android. 1, 2GB de RAM e Android 5 pra cima já vai tá funcionando. Então já vai inscrever no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo e bora lá. Bom, galera, antes de sair doido aí caçando o link, tudo certinho, assista esse vídeo primeiro, galera. Eu quero falar várias coisas importantes nesse vídeo pra depois... Pra depois você não vir comentando as coisas que o seu FIFA não tem, por que não tem. Não funcionou, deu tela preta, vários erros que estão acontecendo aí é porque a galera não tá assistindo o vídeo. Eu tenho controle de quantos minutos a galera tá assistindo o vídeo, o que parte. E vocês, tem muitos aí que assistem 50 segundos o vídeo, 30 segundos o vídeo, a maioria é assim. Então por isso que o seu FIFA não funciona, às vezes um vídeo de lag do FIFA Mobile não funciona por conta disso. Que você fica cortando o vídeo, galera, fica pulando o vídeo. Então, em vez de fazer isso, assiste o vídeo todinho, galera, pra você saber todas as informações. E não baixar um FIFA que você não quer ter no seu celular, galera. Esse FIFA aqui está pesando na casa aí dos seus 2,80 a 3 GB, galera. No Mi Pad 5 aqui, que é um tablet que vai ter um desempenho melhor e uma qualidade gráfica bem melhor, superior. Ele pegou aí 3 GB, galera. Mas eu falo assim, mas não é Lite, galera. É Lite. Você vai baixar aí, é 300 MB, 200 MB. Você vai baixar aí a versão onde extrair. Depois de extrair que ele fica grande. Mas como assim é Lite? É Lite, galera, porque é um jogo leve. Que não vai precisar de internet. Ele é leve, galera. Ele só tem um tamanho grande. Ele vai pegar um pouquinho aí da sua memória. Só que ele é um jogo que não trava, galera. Ele não trava. Ele é Lite. Ele é um jogo que você joga aí offline. Já falando, ele não tem modo carreira, galera. Esse aqui não tem. Se você quer um FIFA com modo carreira, tem o FIFA aí do canal que pesa 10 GB, galera. É o FIFA mais completo que tem. Ele vai aparecendo aqui no card agora ou na descrição do vídeo ou você dá uma pesquisada aí no canal. Ele é um vídeo que o título dele é o FIFA 16, mod FIFA 23, mais completo que tem. Pesando aí 10 GB, galera. Então esse é o FIFA mais completo. Agora, se você quer um FIFA como esse, um FIFA leve, live, que você vai ter certeza que não vai travar. 1 GB, 2 GB de RAM, já vai rodar ele porque ele é um jogo antigo. E pra você jogar o kick-off aí em qualquer lugar onde você estiver, esse aqui é o FIFA certo, galera. Esse aqui é o FIFA mais leve da atualidade, galera. Mais limpo, com a soft toda atualizada. Muito bom mesmo. Então bora passar pra uma pequena partidinha aqui, galera. Eu coloquei aqui Real Madrid vs Barcelona e ele vai falar assim. Ah, mas minha tela cortou. Como é que eu vou fazer pra jogar? Bom, galera, ó. Então no Mi Pede 5 aqui cortou também, ó. Mi Pede cortou, botão Select. Isso até o Back aqui, que é a bolinha. No caso, é os botões de Playstation, galera. Então você vai apertar aqui em Select. Só clicar em cima de Select depois que você colocou o seu time, ó. Select. Vai pra essa tela. Você aperta Select de novo. E aqui você vai conseguir mudar a sua camisa, galera. Tá vendo aqui a camisa do Barcelona, ó. Eu vou colocar aqui. Bugou e tá. O MPP, galera. Mas é a camisa do Barcelona. Então você coloca aí o Barcelona, ó. E o Real Madrid tá desse lado do Messi, galera, ó. Tá alisado, hein. Certinho, galera. Mas isso aí é normal. Um jogo aí que eu tava perto de beta. Então é normal. Só que vai mandar aqui as camisas que estão no centro aqui. Então você vai colocar a camisa que você quer. A qualidade é incrível, galera. Das camisas do jogo aí é muito boa. E depois que você fez isso, é só... Depois que você escolheu a camisa, é só você clicar em Play Match. Que vai começar o game, galera. Então é normal ele ficar cortado em algumas partes aí do seu celular Android, galera. Ele não é ainda mais celular da atualidade. Esse tablet aqui tá com o Android 13. Então você tem um parâmetro aí. Também a tela dele é meio grande, galera. É muito grande mesmo. A tela dele não é por isso que corta. Eu testei no A12 e não cortou nada por conta da tela mais pequena. Naquela época até tinha tablet, mas nem rodava o tablet. Nem rodava esse jogo aqui, galera. Então esse é o game, galera, ó. Tem a narração. Você pode baixar a narração aí do Thiago Leifert em português. Tudo bonitinho. Eu não baixei nenhum aqui ainda. Por conta que eu tava fazendo os testes nele primeiro. Olha, se vai rodar liso. E, galera, o jogo é uma lindeza, galera. O jogo roda muito liso. Sem lags, sem travamentos. Pra você jogar um kick-off aí. Tem aquela câmerazinha de PlayStation 5, galera. A câmera que eu sou mais apaixonado desse game é aquela câmera Hero, galera. Eu gosto demais daquela câmera. O jogo fica muito bonito com ela. Dá uma sensação, assim, de... Você já tá dentro do jogo mesmo, galera. É muito incrível. Eu acho muito incrível um jogo de 2014 com essa sensação, galera. Então, tá aí o FIFA 16, mod FIFA 23, galera. É um jogo muito bonitinho mesmo. E você vai conseguir jogar de boa aí, galera. E tem várias configurações. Várias câmeras. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco das configurações que tem. Você pode vir aqui pra finalizar. Tá vendo que tá cortando alguma parte? Igual eu falei. É normal, galera. Eles tão fazendo esse jogo ainda. Então. Eles tão em fase de desenvolvimento do jogo ainda, galera. Então é normal ter algumas coisas. Na desenvolvimento do mod, no caso, né? Aí em câmera tem a Tele. Tem a End to End. A Hero, que é a minha preferida. A Coop. A Broadcast. A Tele Broadcast. E a Clássico. E a Volto pra Tele de novo. Vamos colocar aí um pouquinho na Hero, como eu falei com vocês? Você pode mudar em várias coisas. O melhor de tudo, ele tem suportizão aí. A Controle, galera. O controlão aqui. Só de boaça aqui, ó. Se eu quiser desconectar o cabo dele aqui. Ligar o Bluetooth. E jogar no 12 com ele. Eu consigo, galera. Por conta que o jogo é completasso, né? Aí em áudio tem várias configurações. Tá vendo que a minha narração não tá alta. Porque eu não baixei. E tem aqui pra você colocar o download da narração aqui. Você clica lá no menu. Você baixa. E dá pra você colocar as suas músicas, galera. Tocando lá do jogo. Eu gosto de vir quando eu tô jogando off. Sem estar gravando aqui pra vocês. Eu vi o volume das músicas aqui. Tô orando. Pra mim escutar as músicas, galera. A trilha sonora desse game aqui é a coisa linda de se ver, galera. É muito boa a trilha sonora desse game. Então, galera. Câmera Hero agora, ó. Olha que jogo, galera. Olha o gráfico desse jogo, galera. O gráfico. É muito bonito, galera, ó. Os elencos 100% autorizados aí. Vinícius Júnior. Tudo certinho. Messi no Paris. Ó o Vinícius Júnior aí, ó. Ó, galera. Olha a emoção que dá, galera. Dá muita emoção com essa câmera, galera. Câmera Hero é vida, galera. Eu gosto muito dessa câmera. Estou preferindo ela aí. Joga esse vivo aqui só nessa câmera, galera. Agora, o jogo que eu tô mais jogando atualmente, galera, tá aqui no PCzão, ó. Que é o Eurotruck 2, galera. Se a galera do canal fosse fã e gostasse, eu ia trazer uns gameplays. Mas como a galera do canal é mais focada em futebol, então eu vou jogar só em off mesmo. E vou atualizando sempre os conteúdos de futebol, galera. Mas se você quer umas gameplaysinhas, umas lives, né, zoeira. Eu tô pensando em fazer umas lives, galera. Zoeira aí. Sem jogar sério, sem nada. Só pra gente ficar drogando ideia e entregar aquelas carguinhas brutas no Eurotruck, galera. Eu tô gostando muito de jogar o game. Infelizmente, agora a gente tá passando por um momento bem triste no cenário do game. Tanto o Android, tanto o Mobile, quanto o PC, galera. Tá osso mesmo de game, então. Vou fazer uma live aí, fazendo uma resenha no Eurotruck, galera. Muita gente voltando pros jogos antigos. E muita gente voltando pra esse game aqui, galera. Não consegue rodar o FIFO Mobile lá bem, então corre aqui. E se você quer rodar o FIFO Mobile, ontem saiu no canal um vídeo de como deixar 60 FPS em qualquer celular Android. Eu ainda provei isso aí no vídeo, galera. Meu celular 12 aí que tá gravando agora eu aí, o webcam. Ele não tá funcionando os 60 FPS. E eu, nesse vídeo, consegui liberar os 60 FPS pra ele, galera. Ao vivo, assim. Fui lá, coloquei, fiz tudo certinho. Se você fazer o passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir liberar pro seu celular também, galera. Então, faça aí o passo a passo. Se você quer liberar os 60 FPS no FIFO Mobile, é muito top, galera. Lembrando esse game aqui. Tá pesando aí, galera. Igual eu falei, em porno de 3 GB, galera. Então, lembrando de baixar, olha se vale a pena. Por isso que eu falo pra sempre assistir o vídeo todo. E se você é aquele inscrito mito que sempre tá me ajudando, deixando um likezão aí, comenta agora aí no vídeo se você tá assistindo FIFA 16 Mod 23 atualizado. Comenta assim, FIFA 16 Mod 23 atualizado, galera. Só pra me saber quem é os mitos aí do canal, galera. Sempre tem uma galerinha que é mito e assiste o vídeo todo. Então, eu quero ver quem é os brabos, galera. Como eu disse, galera, eu quero muito chegar aí aos 10K. Então, quem puder se inscrever no canal também e compartilhar aí. Pega o celular da mãe, celular do tio, da avó e sai se inscrevendo aí. Pra gente ajudar a gente bater os 10K de inscritos, galera. É a minha meta pra esse ano aí, 10K de inscritos. Mas tô vendo aí que o canal tá um crescimento muito alto. Quem sabe a gente não bate até mais inscritos aí, 12, 13K, esse ano, galera. Tomara que 2026 seja um ano bom pra todo mundo. 2023, né? Seja um bom ano pra todo mundo aí. Que todo mundo consiga bater as suas metas, galera. Minha meta é essa, galera. Então, galera, eu não vou estender muito a gameplay aqui. O tempo tá longo lá, 27 segundos ainda. Eu não consigo fazer um golzinho. A dificuldade aqui, acho que tá muito difícil. E o time é tryhard aqui. Então, fica difícil fazer gol. Mas o intuito do vídeo vai mostrar pra vocês como é esse FIFA. E o link aí, que você mais quer, tá no comentário fixado lá no canal L.CW, galera. Então, você vai lá e dá uma conferidinha aí, tudo certinho. Então, esse foi o vídeo de hoje aí, galera. Jogando FIFA 16, Modify 23, até pausa aqui porque eu quero continuar e detonar esse Barcelona aí na futebol. Então, esse foi o vídeo de hoje aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com todo mundo. Um forte abraço. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.